Ae família, encontra aqui dos Corolas, Corolla Waltz, todo esportivo, família, clube dos Corolas, BH, as rodas aro 17 né, fina viu, aí pra você ver, esse Waltz ele possui, tá vendo aqui ó, presencial, rebatimento dos retrovisores, interior dele é caramelo, traseirona do bicho aí ó, colocou adesivinho esporte, muito top, 2.0, Aí galera, e essa bichona aí hein, essa bandeirantes, o cara reformou ela toda, top viu, tá mostrando agora o interior desse Corolla Waltz, Aí família, interior dele, a mídia que ele colocou, fibra de carbono, o câmbio de marcha dele, top viu galera, A gente tem um grupo dos coordenadores, deve ter mais um ano atrás, eu saí não, um grupo dos coordenadores, eu saí não, um grupo dos coordenadores.